M.C. Lão fala inglês, P.R. fala portunhol Peguei latica no domingo de sol Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Caralho, esse bagulho me atrapalhou, cuzão Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o M.G. vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Roger vai te comer Ó, e aí DJ M.G., frisando o papo, tá M.C. Lão fala inglês, P.R. fala portunhol Peguei latica no domingo de sol Peguei latica no domingo de sol Peguei latica no domingo de sol Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela senta Ela fuma, ela mama Caralho, esse bagulho me atrapalhou, cuzão Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o MG vai te comer Já vai pro baile de saia, não perde tempo, bebê Acabou o baile, vai pro beco, o Roger vai te comer Ó, e aí DJ MG, frisa no papo, tá? Abertura 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 Obrigado.